E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Levo falando mais uma vez, e galera, há duas horas atrás, o Slime Rancher fez um post no canal oficial deles do YouTube chamado Slime Rancher Glass Desert Update Trailer, ou seja, o trailer do jogo Slime Rancher é do deserto de vidro, beleza? Então galera, como vocês podem ver, eu não assisti esse vídeo ainda, beleza? Quando você assistir fica com essa barrinha vermelha aí embaixo, ok? E eu vou assistir, e vou assistir conjuntamente a vocês, provavelmente vocês não devem ter visto e vou comentar o que eu achei do trailer, beleza? Eu não joguei o jogo ainda, só pra deixar bem claro depois do update. Vamos lá, galera, vamos ver. Vou pôr em tela cheia, beleza? Já vamos dar um like aí, né galera? Vocês também depois aí, vão, coloca aí meu nome Park no YouTube e deixa um like no vídeo, mano pra apoiar o jogo dos caras e vamos ver, galera, vamos ver o que vai acontecer nesse trailer aí, mano. Caraca, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Caraca, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Caraca, cara, eu não tô acreditando nisso, mano. Meu Deus do céu, vocês viram isso, galera? O trailer, embora seja apenas de 42 segundos, é incrível, cara. Não, velho, olha, primeiro, nesses primeiros frames aí, a gente pode ver ali, ok, o deserto de vidro, né? E de cara ali, o mosaico, o slime, beleza? Aí logo depois disso a gente vê o slime fogo e a gente percebe que a aparência dele é idêntica à do slime aquático. Só muda, né, que é de fogo em vez de ser de água, ok? E tem as chaminhas, né, de fogo ao redor. Aí depois parte já pra parte do slime, do slime derviste, né? O slime de planta e ali atrás a gente já consegue ver um furacão, cara. Olha que maneiro. Meu Deus do céu, deixa eu até botar em fogo aqui, só pra ir passando junto com vocês. E aí depois desse slime derviste, né, beleza, na tranquilidade, vem os slimes, olha só, mano, os slimes de furacão, cara. Esse é o derviste, eu nem lembro mais, enfim, mas vocês sabem, né? Beleza. E aí vem os slimes de furacão, na tranquilidade. Aí passa o logo da Malone Park. Olha só que coisa bonita, cara. Muito maneiro, galera. Aí, ok, até aí nada demais, né? De novo o slime fogo, dessa vez mais de perto, né, de frente. Não, aí eu quero saber disso aqui, mano, olha só, pera aí. Ó, pera aí que eu vou botar junto com vocês, vamos ver. Ó, isso daí, o que é isso, cara? Isso daqui é uma água? Não, velho, você tá de brincadeira com a minha cara. Isso daqui, o que é isso, galera? Se vocês só... Mano, eu não tô entendendo mais nada, mano. Galera, me desculpa, galera. Não tô entendendo mais nada. Que coisa incrível, cara. Eu não sei se isso é uma bola de... Uma bola d'água ou, sei lá, mano, um cristal, sei lá o que é isso. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários, beleza? Meu Deus, cara, incrível. Incrível demais. E aí, depois, né, mano? Só passa tudo na tranquilidade. Ó, ok. Tem esse tornado ali também. Ó, a fusão do slime rosa com... Ó, maravilha, cara. Que coisa linda, cara. Que coisa linda. E é com essa imagem aí, galera, que eu encerro esse vídeo, beleza? Obrigado a vocês que assistiram. Não se esquece de deixar nos comentários, galera, o que vocês acharam desse vídeo. Porque, mano, na boa, mano, o que vocês acharam desse vídeo do deserto de vidro, o update, ok? Deixa nos comentários. E, galera, só antes de finalizar, queria falar aqui também pra vocês, galera, darem uma força nos outros vídeos do canal, ok? Tô fazendo uma série de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3, já dando episódio 10. E a galerinha não tem dado tanto apoio assim, ok? Como dá nos vídeos do Slime Ranch. Então, gostaria do apoio de vocês também, galera. Se vocês assistirem Dragon Ball Super ou Boruto, né? Ou assistirem os dois, dá uma força lá nas análises, beleza? Que eu faço toda semana, no mesmo dia que saem os episódios. Então, é isso aí, galera. A gente se vê daqui a pouco, né, mano? Esses dias aí vão ser uma loucura. Vai ter vídeos do Slime Ranch praticamente todo dia. E é isso, tá? Muito obrigado vocês que assistiram. Valeu, falou, fui!